No primeiro vídeo dessa série, nós conhecemos o aeroporto de Kytak, que foi o primeiro aeroporto de Hong Kong e foi lendário na história da aviação. Se você não assistiu esse primeiro vídeo, para tudo e vai lá assistir agora o primeiro, hein? Não assiste esse sem assistir esse aqui antes, senão você vai ficar boiando sem entender um monte de coisa. Hoje a gente vai falar do aeroporto mais caro jamais construído. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem. No primeiro vídeo dessa série, eu contei um pouco da história de Hong Kong, como surgiu essa colônia britânica em plena China e como as condições geográficas levaram a cidade a ter um aeroporto único no mundo, o de Kytak. Mas Hong Kong e a China viram muita coisa acontecer e mudar sua história durante o século XX. E apesar de Kytak ser um aeroporto com muitos problemas, pelo espaço apertado, pelas condições da pista, pela aproximação muito difícil, foram esses acontecimentos históricos que acabaram criando a necessidade de construir outro aeroporto e fechar Kytak. Eu contei no outro vídeo que Hong Kong foi ocupada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial e que foi uma ocupação muito brutal. Por isso, no início, foi um alívio em Hong Kong quando a guerra acabou e os japoneses se renderam. Mas esse alívio durou pouco, porque enquanto isso, na China, começou a Revolução Comunista de Mao Tse-tung. E à medida que as forças de Mao ganhavam terreno, mais gente saía fugindo, especialmente quem era ligado ao regime anterior e tinha medo de represálias. Muitos desses fugitivos queriam ir para Hong Kong, porque achavam, com razão, que numa colônia britânica eles estariam a salvo dos comunistas, que ainda mais depois da derrota do Japão, não iriam se atrever a desafiar os ingleses e, por tabela, seus aliados do Ocidente, inclusive os Estados Unidos, que tinham a bomba atômica, que naquela época ninguém mais tinha. O que aconteceu com Hong Kong, então? Se encheu de refugiados e a população da cidade mais que dobrou em poucos anos. Depois que a Revolução venceu, ficou mais difícil sair da China para Hong Kong. Mas mesmo assim, durante várias décadas, alguns ainda conseguiam atravessar para lá, às vezes até a nado. Foi um caos. A cidade já era superpovoada e tinha falta de espaço antes disso. Depois que todo mundo passou a fugir para lá, virou um formigueiro. Uma multidão de gente vivendo a pinhada em condições muito precárias. Esse problema não foi totalmente resolvido até hoje. E apesar de, no geral, Hong Kong ser uma das cidades mais ricas do mundo, a superlotação é tanta e o espaço é tão pouco que ainda existem algumas pessoas em Hong Kong morando em verdadeiras gaiolas dentro de pequenos apartamentos. Mas com o tempo acabaram dando um jeito e acomodando quase todo mundo. Mas era preciso dar trabalho para aquela gente toda. Então, para aproveitar essa mão de obra abundante e barata, criaram milhares de pequenas indústrias. No início de roupas e pequenas bugingangas. Mas depois de brinquedos e aparelhos eletrônicos, assim que essa tecnologia começou a surgir. Hoje, essas indústrias não existem mais em Hong Kong. Elas mudaram para a própria China e outros países do Oriente. Mas foi em Hong Kong, depois da Segunda Guerra, que nasceu esse modelo de produzir para exportação, que depois fez a fortuna da própria China, Taiwan, Coreia do Sul e outros países do Oriente. E parte dessa produção, que são os itens de maior valor, era exportada de avião. O aeroporto de Kai Tak passou então a ter um movimento muito grande de aviões cargueiros. Mas Kai Tak, como a gente viu, tinha pouco espaço físico e à medida que a produção das indústrias crescia, começou a ficar muito difícil acomodar essa carga toda. Em 1976, morreu Mao Tse-Tung. E na briga pelo poder na China, acabou ganhando o grupo liderado por Deng Xiaoping, que queria fazer reformas na economia chinesa. Aos poucos, a China foi fazendo essas reformas, que acabaram criando essa coisa estranha que é hoje, que é um país ainda dirigido por um partido comunista, mas tem uma economia de mercado muito bem sucedida. E a China foi se abrindo para o mundo e começando a fazer comércio com outros países. Isso teve vários efeitos em Hong Kong. Primeiro foi que as pequenas indústrias que tinham surgido na cidade foram, aos poucos, fechando e mudando para a China. Mas as pessoas em Hong Kong não ficaram desempregadas, porque passaram a fazer outra coisa, exportar produtos chineses. No início, os países ocidentais ainda estavam muito desconfiados da China e preferiam fazer o comércio com ela através de Hong Kong, que tinha leis britânicas, um sistema bancário sólido para garantir as transações. Hoje, a China negocia diretamente com outros países, mas mesmo assim, uma parte considerável do comércio chinês com o mundo ainda passa por Hong Kong. Como boa parte do comércio hoje é de produtos eletrônicos, que são pequenos e leves, mas de alto valor, usa-se mais o avião do que nunca para transportar esses produtos. E por isso, Hong Kong é um dos maiores centros de carga aérea do mundo. Isso gerou um tráfego aéreo imenso de executivos viajando a negócios para lá. E apesar de nos anos 80 e 90 as coisas não estarem ainda no nível em que estão hoje, o aeroporto de Kai Tak está ficando cada vez mais apertado, mais sobrecarregado e não dando conta do movimento, especialmente o de cargas. Mas os ingleses que governavam Hong Kong não podiam resolver esse problema sem antes resolver um outro. No primeiro vídeo, eu contei como Hong Kong passou a ser britânica em três etapas. Primeiro a ilha de Hong Kong, depois a península de Kowloon, e por último, os chamados novos territórios. A ilha de Hong Kong e a península de Kowloon, os ingleses simplesmente tomaram de vez dos chineses quando eles venceram as guerras do ópio. Mas os novos territórios tinham sido alugados por 99 anos, e iam vencer em 1997. E essa data estava se aproximando. Teoricamente, os ingleses só precisavam devolver para a China os novos territórios. Mas na prática não era bem assim, porque era impraticável a cidade sobreviver sem os novos territórios, onde moravam milhões de pessoas, e de onde vinha água e boa parte da comida da cidade. E além disso, a China argumentava com razão que Kowloon e a ilha de Hong Kong tinham sido arrancadas dela numa guerra totalmente injusta, e que o certo era ela ter tudo de volta. E aí não admitia de jeito nenhum que nenhuma parte de Hong Kong continuasse britânica depois de 97. Além disso, a China já não era mais o mesmo país fraco de antes. Era uma potência militar, e inclusive nuclear, maior que os britânicos, que não tinham mais o seu império, e se quisesse, a China poderia tomar Hong Kong de volta à força. E não tinha nada que os ingleses pudessem fazer. Os ingleses perceberam que o máximo que eles podiam fazer era tentar negociar com os chineses que as coisas mudassem o mínimo possível em Hong Kong depois que eles devolvessem. E isso eles conseguiram. Os ingleses concordaram em devolver tudo junto para os chineses. E em troca, os chineses prometeram que manteriam o sistema capitalista em Hong Kong por pelo menos 50 anos. E que também manteriam as liberdades bem maiores de Hong Kong em relação à China. E que iam interferir no território o mínimo possível. Então, em 1984, 13 anos antes de vencer o prazo de aluguel, assinaram o contrato. Em 97, chegou a data fatídica, e Hong Kong foi devolvido à China. Felizmente, os chineses cumpriram a palavra, até mais do que se esperava. Apesar de Hong Kong ser hoje oficialmente uma região administrativa especial da China, mal se nota que é um território chinês. Na prática, Hong Kong é quase um país independente. Tem até imigração e alfândegas próprias, inclusive para o resto da China. Um voo de Hong Kong para Pequim, por exemplo, é considerado um voo internacional. Tem moeda própria, que é o dólar de Hong Kong, tem passaporte próprio, e é diferente do que os chineses usam. E os cidadãos de Hong Kong não servem o exército chinês. A China simplesmente percebeu que ganha muito dinheiro e muitas vantagens, deixando Hong Kong como está. No esquema que ela chama de um país, dois sistemas. Mas vamos voltar para o aeroporto. Lá na década de 80, com o futuro de Hong Kong definido, o governo da então colônia podia começar a resolver o problema do aeroporto. E começaram os estudos para a construção do novo aeroporto de Hong Kong, para substituir Kai Tak. Só que achar uma área ali em Hong Kong para construir o aeroporto é uma das coisas mais difíceis do mundo. Só tem montanha e construção apinhada de gente. O único jeito então? Fazer mais um aterro no mar. Só que eles não queriam repetir os mesmos problemas de Kai Tak. E não podia ser num lugar apertado, ou que desse vento cruzado, ou que a aproximação foi super complicada. Eles chegaram à conclusão de que o único lugar viável era uma área de mar aberto ao lado de uma ilha chamada Lan Tao, que não tinha obstáculos. Só tinha uma pequena ilha chamada Shek La Pekok, que eles podiam, inclusive, usar como material para fazer o aterro que ia criar uma ilha artificial onde um construiu o aeroporto. O pessoal de Hong Kong hoje fala Shek La Pekok para se referir ao aeroporto, assim como nós chamamos o aeroporto de Guarulhos de Cumbica. O nome é difícil de falar para nós, mas não para eles. Então, o mar naquele lugar era raso, não tinha outras ilhas, e dava para fazer as pistas na direção certa do vento. Os aviões teriam aproximação livre, desimpedida nas duas direções, e não iam incomodar os habitantes com o barulho, ao contrário do que acontecia com Kai Tak. Mas só que ia ter que ser um aterro muito grande, porque tinha que ser um aeroporto muito grande, espaçoso, com muita folga para o movimento crescer e ainda ser expandido depois. Seria nada mais nada menos do que uma ilha artificial de 12 quilômetros quadrados, moçada. Já imaginaram o preço de se fazer uma ilha artificial desse tamanho em pleno mar aberto? Fora o custo do aeroporto em si. E a essa altura, os japoneses também já tinham começado a construir o novo aeroporto de Kansai, em Osaka, também numa ilha artificial em alto mar. E tiveram um monte de problemas, porque o aterro começou a ceder no lodo macio do fundo do mar. E eles tiveram que fazer obras de reforço caríssimas para o aeroporto não afundar no mar. Então, em Hong Kong, eles já sabiam que teriam que usar técnicas especiais de engenharia para não acontecer isso lá também. E que isso tornaria a obra ainda mais cara do que um aterro comum. Outro problema para resolver era o acesso. Esse lugar era muito longe do continente, mais de 5 quilômetros. E das áreas centrais da ilha de Hong Kong e de Kowloon, era mais longe ainda, mais de 20 quilômetros. E se eles fizessem uma estrada passando pela ilha de Lantau, hein? Também não ia sair barato. Lantau era tão montanhosa, que do lado de onde se estava pensando em fazer o aeroporto, a ilha nem tinha praias. As montanhas simplesmente caíram em paredões quase verticais até o mar. E construir uma estrada num paredão de montanha era quase impossível. Até dava pra fazer uma estradinha cheia de curvas, mas um grande aeroporto precisa de uma via expressa e isso não dava pra fazer. A menos que eles também criassem um terreno plano pra passar a estrada, criando uma espécie de praia artificial na costa de Lantau. Mais aterro, mais dinheiro. Lantau também não era ligada por estrada nenhuma até o continente. Então eles também tinham que construir uma ponte pra lá. Resolveram fazer então duas pontes menores, usando uma ilha menor no caminho pra diminuir os custos. Mas mesmo assim, a ponte maior ainda tinha que ter quase 2 km de comprimento. A área do continente onde ia dar ponte já era ligada por estrada à cidade, mas não era uma via expressa e não iria dar conta do tráfego. Então tinham que construir mais 10 km de via expressa até Colum. Como lá pouca gente usa carro, usa mais metrô, então tinham que construir também uma linha de trem e de alta velocidade. Tá calculando? Um aterro no mar aberto criando uma ilha artificial. Dentro dessa ilha é um aeroporto enorme e moderníssimo, com pistas, terminais de passageiros e de carga. Toda a infraestrutura e os equipamentos necessários pra isso. Uma ponte para a ilha de Lantau. Outro aterro pra criar uma praia plana de costa de Lantau, pra passar a estrada e a ferrovia. Duas pontes pra ligar Lantau ao continente, uma delas de mais de 2 km de extensão. Uma via expressa de mais de 20 km de extensão, ligando o aeroporto ao centro. Uma ferrovia de alta velocidade com trens e estações. Isso tudo só em linhas gerais. Mais ou menos quanto vocês acham? Chuta aí nos comentários. Resposta. 21 bilhões de dólares americanos. Não tô falando do dólar de Hong Kong. E isso em valores da década de 90. Corrigindo pra inflação, 35 bilhões de dólares nos dias de hoje. Isso dá 130 bilhões de reais. Isso é metade do PIB do Uruguai, moçada. Qualquer outro governo ia achar esse valor uma insanidade e ia desistir do projeto. A própria China no início ficou assustada com o tamanho da conta e acusou os ingleses de estarem querendo falir os cofres da colônia de propósito pra entregar Hong Kong empobrecida pra eles. Mas Hong Kong não podia se dar o luxo de não fazer o aeroporto. O território realmente precisava do aeroporto novo ou a economia entrar em colapso. Que nem aqui a gente precisa de aeroporto novo e só vão fazendo um puxadinho. Então, fizeram. Felizmente lá não tem caixinha pra político nem superfaturamento. Hong Kong é um dos lugares menos corruptos do mundo. Corrupto vai pra cadeia mesmo. E no caso a China ainda estava de olho porque não queria ter que pagar a conta depois. Os ingleses queriam terminar o aeroporto antes de devolver Hong Kong pra China. Mas não conseguiram. Conseguiram terminar a estrada de acesso. Isso já beneficiou bastante a população de Lantau. Que até construíram uma Disneylândia de Hong Kong lá. Mas o aeroporto mesmo só foi inaugurado nove meses depois que Hong Kong tinha sido devolvido pra China. Isso foi em 6 de julho de 1998. O primeiro voo regular a chegar foi um 747-400 da Cathay Pacific. Vindo de Nova York. Vocês lembram qual foi o último voo que decolou de Caetáqui? Vai ver no vídeo lá. Mas os primeiros dias foram um caos total, moçada. Claro que fizeram vários testes. Mas eles não foram suficientes pra eliminar todos os problemas. Especialmente nos programas de computador do aeroporto. Até o Guarulhos mesmo, quando fez o Terminal 3, logo na inauguração, teve vários problemas. Essa é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Depois de alguns dias com tantos problemas, Caetáqui teve que ser reaberto por algumas semanas pra receber alguns voos de carga, até resolverem a situação. Porque o maior problema era nos sistemas de carga nesse aeroporto novo. Demorou 6 meses, mas resolveram todos os problemas. Depois que resolveram, o aeroporto foi e continua sendo um sucesso. No primeiro ano de operação, recebeu 29 milhões de passageiros. Em 2017, 72 milhões e mais 5 milhões de toneladas de carga. E o aeroporto ainda tá dando conta desse movimento todo, sem congestionamento e sem tumulto. E o que que tem de tão bom assim no aeroporto de Hong Kong? Primeiro, o terminal é espaçoso e bem dimensionado. Nada é congestionado. Tudo tem espaço suficiente. Os dois terminais e um satélite são imensos. Juntos, tem uma área de mais de 80 quarteirões médios de uma cidade. Mas tem esteiras rolantes e trens subterrâneos pra levar você de um lado pra outro. Igual Guarulhos, que você chega de trem, tem que descer num lugar, aí pegar um ônibus pra ir pra outro lugar e... Alguns aeroportos tem chuveiros só nos lounges das classes executivas e primeira classe das companhias aéreas. Mas no aeroporto de Hong Kong tem chuveiros gratuitos pra qualquer um que queira se refrescar de uma longa conexão. Também tem salas de repousos gratuitas pra qualquer passageiro usar. Agora, se você tiver mesmo na classe executiva, só a Cathay Pacific tem 10 lounges em diferentes áreas do aeroporto. Fora as outras companhias e os outros lounges pagos. Executivos podem alugar salas de reunião e de trabalho sem passar pela imigração. Free shop? Claro que tem, uma das maiores do mundo. Restaurante? Tem mais de 100 com todos os tipos de preços. Wi-Fi? Grátis, ilimitado e muito mais rápido de qualquer aeroporto do mundo. Tomada pra carregar celular? Tenha vontade, estão em toda parte. Fumante? Chega de uma conexão longa? Não precisa cometer suicídio num quadradinho assim. Tem salas especiais ventiladas pra eles. Passou mal? Tem dois mini hospitais lá dentro, completos no aeroporto. Caixa eletrônico? A cada 10 metros tem um ATM. Por toda parte pode sacar dinheiro em várias moedas diferentes. Tá com criança? Pode alugar carrinho de bebê. Tem salas pra trocar fralda. Tem sala pra esquentar mamadeira. É tudo bonito, tudo limpo, tudo organizado, tudo eficiente. Falar que é primeiro mundo é pouco. É simplesmente perfeito. De lá pra ir pra cidade, você pode usar o trem ou 49 linhas de ônibus pra vários bairros, táxis de várias categorias e até um serviço de limusine Rolls Royce. Se usar o trem, pode fazer check-in e despachar as malas já na estação no centro da cidade. E chegando no aeroporto, que só demora 24 minutos de viagem no trem de alta velocidade, é só passar pela imigração e segurança e ir direto pro portão. As malas já foram do trem pro avião. E pode ficar tranquilo, o índice de extravio de malas em Hong Kong é um dos menores do mundo. O aeroporto atualmente é servido por mais de 120 companhias aéreas, que vão pra mais de 220 cidades. Mais de 50 delas só na China. Nenhuma no Brasil. 73 mil pessoas trabalham diretamente nesse aeroporto e mais de 200 mil pessoas indiretamente. Entre chegadas e partidas, incluindo voos de carga, que são muitos, tem mais de 1.100 voos por dia. As duas pistas operam 24 horas por dia, ao contrário de Caetac, que fechava a noite por causa do barulho na cidade. O quanto que o aeroporto injeta na cidade por ano? 12 bilhões de dólares. O que significa que atualmente, em 2 ou 3 anos, vai pagar toda aquela fortuna que custou para construir. E a gente fica aí, economizando um negócio que poderia dar um retorno muito grande pra gente. E apesar de tudo isso, acaba de ser aprovada uma expansão desse aeroporto, com um aumento do tamanho da ilha artificial, e vão construir uma terceira pista e mais um terminal. Vai custar mais 10 bilhões de dólares. O aeroporto tá saturado e precisando? Não. Mas eles querem fazer isso antes que seja preciso fazer em cima da hora, como a gente faz. Planejamento de longo prazo é algo quase desconhecido aqui no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, essa expansão só vai ficar pronta em 2030, mas já estão planejando e começando a fazer agora. Então, Hong Kong, que é hoje uma das capitais da economia mundial, uma cidade no primeiríssimo time das mais importantes do mundo, tem um aeroporto à altura, um dos melhores e mais fantásticos do mundo. Foi o aeroporto mais caro já construído até hoje, mas pagou o investimento e beneficiou a cidade, que depende mais de avião de várias maneiras do que a maioria das outras. Os românticos da aviação ainda têm saudades do velho Kai Tak. Mas a realidade da vida é outra, e nenhuma cidade reclamaria de ter o aeroporto invejável que Hong Kong tem hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer os dois aeroportos muito especiais dessa cidade incrível, o antigo e o novo. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo voo! Deixa o like, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.